A gente vai trazer agora a Renata Varandas, que já está comigo aqui no estúdio. Renata, porque o presidente Lula, ele tem deixado claro, claro, que prefere os democratas, inclusive Kamala Harris. Mas ele vai fazer algum posicionamento oficial de se manifestar publicamente pela candidatura de Kamala Harris, Renata? Pois é, Débora, todo mundo já sabe disso, né? Mas o presidente não tem falado oficialmente sobre as eleições dos Estados Unidos, mas para políticos bem próximos ali, de dentro do Palácio do Planalto, aquela conversa, Lula tem dito muito claramente que está, sim, torcendo para a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. O que eu apurei, com gente muito próxima ali ao presidente, é que oficialmente o presidente não vai se manifestar. E daí, quando eu digo não vai se manifestar, não vai fazer uma nota pública oficial dizendo que é a favor da Kamala ou coisa parecida. Mas o presidente tem dito aí para essas pessoas próximas que a vitória da candidata governista é importante contra a internacional de extrema direita que se formou pelo mundo. É isso que ele tem falado ali com o entorno dele. E esse movimento de... esse avanço dos movimentos extremistas vai ser um tema de um encontro de líderes que está sendo organizado pelo próprio presidente Lula e também pelo primeiro-ministro da Espanha, o Pedro Sanches. E essa reunião vai acontecer durante a Assembleia Geral da ONU, que começa na próxima semana em Nova Iorque, vai até dia 28, se não me engano. Mas, então, o que a gente tem é isso. Débora, a gente tem presidente Lula na torcida, mas não oficialmente. Obrigada, Renata Varandas.